O que eu puder é o meu sorte O que eu puder é o que eu puder é o que eu puder O que eu puder é o que eu puder é o que eu puder O que eu puder é o que eu puder é o que eu puder O mundo sabe que O teu amor eu sou doente Farei o meu melhor Para te ver sempre na frente Direi onde o coração me levar E sem receio Farei o que puder Pelo meu suporte Yes, there were times I'm sure you knew When I beat off more than I could chew But through it all When there was doubt I headed up and spit it out I faced it all The eyes too tall And it didn't my way O mundo sabe que O teu amor eu sou doente Farei o meu melhor Para te ver sempre na frente Irei onde o coração me levar E sem receio Farei o que puder Pelo meu suporte E todo mundo sabe que O teu amor eu sou doente E então farei o meu melhor Para te ver sempre na frente E eu farei o que puder Pelo meu suporte Pelo meu suporte Pelo meu suporte